Passeando no Shopping Butantã, você não pode deixar de passar aqui no cinema e assistir um filme. Você vai poder pegar essa semana, Premonição, Missão Impossível 2 ou Pânico 3. Fica à vontade, as salas estão abertas, é Play Art com promoção. Você veio no cinema, não come pipoca, não veio no cinema, né? Então você vai aproveitar aqui, ó, um balde de pipoca mais uma Coca-Cola média de R$ 8,00 por sete. É na Play Art, aqui no Shopping Butantã, vem correndo, o telefone é o 3721-8882. 3721-8882, pegar um cinema é muito legal aqui no Shopping Butantã, melhor ainda, não perca.